Momentos Difíceis Sempre que a vida te colocar contra a parede, nunca reclame. Nosso caminho está traçado. Temos tudo escrito pelas mãos de Deus. Se Ele está hoje te colocando em uma situação de desespero, com certeza o seu amanhã será melhor. Às vezes, precisamos passar por momentos difíceis para voltarmos a dar valor a coisas que um dia acreditamos, mas que com o tempo e as situações esquecemos o quão importantes são. Sem esses solavancos da vida, nos perderíamos em nosso caminho, e aí sim não poderíamos voltar atrás, pois o tempo é cruel, e quando vemos, já passou e não há nada que possamos fazer. A provação é uma dificuldade para provar a nossa fé. Com certeza, ninguém gosta de passar por provações, mas elas servem para nos fortalecer e nos ajudar a crescer. Deus permite que passemos por provações, mas nunca nos dá provação que não podemos suportar. Vamos para a Bíblia agora. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13.